Dezembro. Verão, férias escolares, Natal e... Copa do Mundo? Sim, é definitivamente um dezembro diferente dos outros. Mas a gente te conta todos os lançamentos do mês pra você saber o que vai jogar entre um ou outro jogo da seleção brasileira enquanto aguarda pelo Hexa no dia 18. Confira agora os lançamentos de dezembro de 2022. Ah, e pega leve comigo porque essa é a minha primeira vez fazendo isso, tá bom? Construa torres num universo fantástico que mistura elementos medievais e do Velho Oeste em Dwarven Sky Keep, que chega para a PC no primeiro dia de dezembro. Gundam Evolution. Se você gosta de Gundam, games de tiro PVP e games free-to-play, você vai ficar muito feliz no primeiro dia de dezembro. Pois Gundam Evolution, que já estava disponível para PC, chegará para as duas últimas gerações de Xbox e Playstation. Também no dia 1, Romancing Saga Minstrel Song Remastered chega para PC, Switch e as duas últimas gerações de Playstation. Como o título deixa claro, ele é a versão remasterizada do clássico da Square Enix. E antes de continuar com os próximos lançamentos, eu preciso te lembrar que a gente tem sempre vídeo novo aqui no canal e basta se inscrever e clicar no sininho para não perder nada. Tá certo? Então agora vamos continuar com os lançamentos. Um dos games mais aguardados do ano chega no dia 2 de dezembro. The Callisto Protocol, o sucessor espiritual de Dead Space. Um survival horror no espaço com todo o terror e gore que os fãs do gênero devem adorar. Ele chega para os dois últimos Playstation, os dois últimos Xbox e também para PC. E dá pra dizer que dia 2 é o dia mais concorrido de dezembro, pois é nessa data também que Marvel Midnight Suns chega para PC, PS5 e Xbox Series. O jogo é um RPG tático de estratégia feito pelo estúdio Civilization com os criadores de X-Com e com personagens queridos da Marvel. Marvettes vão pirar. E ainda não acabou. No mesmo dia, chega para PC e as novas gerações de Playstation e Xbox o novo Need for Speed Unbound. Um bom tempo se passou sem um Need for Speed novo e esse parece ter muita coisa nova, com visual gráfico bem diferente do que já vimos na série, mas que parece ser bem legal. No dia 4 de dezembro, Fortnite terá sua quinta temporada. Podemos esperar mais eventos, crossovers e tudo que o game da Epic já é conhecido por fazer. A atualização chegará para todas as plataformas onde o jogo está disponível. Opa! Agora é um momento especial, pois temos um jogo BR na lista. No dia 6 de dezembro, o game de plataforma Cook's Lost Pets foi feito pelo estúdio amazonense Petit Fabric e chega para PS4, PS5, Switch e PC. O game tem diversas inspirações, como Mario e Donkey Kong, com uma história original onde você precisa ajudar os Cook's a salvarem seus pets por diversos mundos. Um jogo de pôquer contra animais super fofos, mas que estão fugindo da máfia, fugindo do roubo de banco e coisas do tipo. Este é Sunshine Shuffle. Ele chega dia 6 para PC. Ainda em 6 de dezembro, o vizinho mais esquisito dos games está de volta em Hello Neighbor 2. O game chegará com a inteligência artificial ainda mais desafiadora do que o jogo anterior. Você precisa ser mais esperto que o vizinho para descobrir todos os seus segredos. O jogo tem versões para as duas últimas gerações de Xbox e PlayStation e também está disponível para PC. Em uma mistura de jogo e plataforma, puzzles e até Tetris, TOG chega para todas as principais plataformas no dia 7 de dezembro. Sabe aquelas grandes estações espaciais que vemos em diversas obras sci-fi por aí? Em Ixion, que chega para PC no dia 7, você terá a chance de ser o administrador de uma dessas estações. É basicamente um Sin City, mas com a cidade vagando pelo espaço. No dia 8 de dezembro, antes de falar dos games, teremos o The Game Awards, a maior premiação do mundo dos games. Além de consagrar o melhor jogo do ano, também tem uma série de anúncios e trailers. Então, a gente não pode deixar de fora o nosso calendário, né? Também no dia 8, os fãs de jogos de luta ficarão felizes em jogar The Rumble Fish 2. O jogo conta com um sistema de duas barras de especial que promete mudar bastante as estratégias de luta. Ele chega para todas as principais plataformas. Originalmente lançado em 2012 para PC, Witch on the Holy Nights terá uma versão remasterizada chegando no dia 8 para PS4 e Switch. O game é um romance visual que se passa nos anos 80 e acompanha um garoto e duas bruxas num conto sobre amadurecimento. Em 9 de dezembro, uma nova aventura no mundo de Dragon Quest chega ao Nintendo Switch com Dragon Quest Treasures. Como o nome indica, o RPG será uma grande aventura para caçar diversos tesouros. O mundo completamente inundado e muito bonito te aguarda em Wave Tale. Uma aventura onde você precisa derrotar monstros marinhos e descobrir o que aconteceu para que o mundo ficasse completamente submergido. Chega no dia 12 de dezembro para todas as plataformas. Originalmente lançado em 2007, Crysis Core Final Fantasy VII chega agora com uma palavra a mais no título. Reunion. A nova versão está completamente remasterizada, com novos gráficos, novo sistema de combate e seus diálogos são completamente dublados. É o limite entre remaster e remake, né? Chega para todas as plataformas no dia 13 de dezembro. No mesmo dia, o novo game de Justin Hoyland, co-criador de Rick and Morty e Solar Opposites, chega para a PC e a nova geração de Xbox, High on Life. O game promete muito humor peculiar, com mecânicas onde cada arma é viva e tem uma personalidade diferente da outra. A CD Projekt Red confirmou que The Witcher 3 Wild Hunt receberá um upgrade gratuito com gráficas de última geração para os novos Xbox, Playstation e PC mais potentes. Além disso, mesmo as versões da geração passada e Switch receberão atualizações de melhorias e conteúdos da série The Witcher da Netflix. A atualização, que é gratuita para quem já tem o jogo, sai no dia 14 de dezembro. Esses são os games previstos para dezembro. Como sempre, fica o aviso. As datas podem mudar e até mais games podem ser incluídos nessa lista. Só que eles não estavam confirmados até a data que a gente gravou esse vídeo. E para ficar por dentro de qualquer inclusão ou alteração, você já sabe, né? Continue com a gente no Higiene Brasil.